Bom dia, gente! Hoje é sexta-feira e estamos começando mais um vlog crime aqui para este canal. E o livro da vez para o vlog vai ser, deixa eu pegar ele aqui, Lady Killers Profile, Mary Ann Cotton. Então, recebi esse livro da caveirinha, né? Eles estão apoiando esse projeto aqui no canal. Então, gente, vai ser esse livro da vez. E eu acho essa capa maravilhosa, gente. Dá um foco nessa capa aqui, pelo amor de Deus. E nesse livro aqui a gente vai acompanhar a história da Mary Ann, né? Que é a primeira psicopata ali, descoberta na Inglaterra, se eu não estou enganada. Então, lá no século XIX. E a gente vai ter a história dela, que vai acompanhar o julgamento e tudo mais. Ela foi reforcada no ano de 1873, olha só. Então, é uma história bem antiga, assim. Eu não estou acostumada a ler sobre serial killers mulheres. E também não estou acostumada a ler sobre serial killers, que aparecem no século XIX. Eu acho que o único que eu li a biografia, que aparecia no século de 1800 e tralala, era do H. H. Holmes. Eu nem sei se é assim que se pronuncia. Acho que eu estou pronunciando errado, mas tudo bem. E a gente vai comentar sobre esse livro aqui. Eu não li nada dele ainda. Eu li só o processo de escrita, que é bem assim, no comecinho. Eu estou na introdução. Então, ao longo do que eu vou avançando, eu vou comentando com vocês em respeito a este livro aqui. Mas eu estou bem, bem animada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Oi, gente! Voltei para conversar com vocês sobre Lady Killer's Profile, né? Da Marianne Colto. E, gente, tenho três coisas para comentar com vocês em relação a esta leitura. Mas está sendo uma experiência muito diferente de se fazer, tá? Primeiro porque aqui vai ser a década 19, né? Então vai ser 1800 e tralala, 1832, se eu não estou enganada, mais ou menos. E a gente vai conhecer a Marianne Colton, né? Que foi uma psicopata e foi a primeira psicopata da Inglaterra, né? Descoberta, pelo menos. E a gente vai conhecer a história dela, né? Mas aqui, gente, eu já diria que é uma história bem, assim, diferente das que a gente está acostumada, né? Porque a gente está bem acostumada com psicopatas da era moderna, né? Dos anos 70, 80, 90, etc. E aqui a gente vai para uma década totalmente diferente, né? Que é a década 19. Então, basicamente, é bem, assim, difícil, né? Porque nessa década a gente tinha muitas doenças. A gente tinha febre de foide, tinha outras doenças, vairola. Então, muitas crianças morriam por conta dessas doenças, né? Que não eram tratadas de forma devida e aí elas vinham a falecer. Então, muitas crianças morreram nessa época. Tanto crianças quanto adultos, né? E também tem a questão do trabalho, que era muito difícil de ter trabalho naquela época, né? Então, as coisas eram muito caóticas nessa época, muito difíceis. Tanto que eu já comecei a citar que falando sobre isso, né? Sobre as mortes das crianças. E tem uma parte aqui que diz a seguinte coisa. A vida era miserável, o trabalho perigoso e o inverno severo. Carregado de muita neve e gelo, a morte tanto de adulto quanto de crianças era corriqueira. E uma febre de foide ocultava com facilidade os efeitos de envenenamento. Criando uma cortina de fumaça para as muitas mortes que acompanhariam Marian Coulton. A morte de crianças e adultos era muito corriqueira. E a febre ocultava com facilidade, né? A febre daquela época ocultava com facilidade sintomas de envenenamento. Quem morria de envenenamento poderia facilmente ser considerado como morte de febre de foide, né? Então aqui a gente tem essa questão, o que fica muito mais difícil de embasar se a Marian foi realmente responsável ou se foi a febre de foide mesmo daquela época. Já na página 50 desse livro, a gente vê que a Marian, ela casa com um cara que se chama George. E o George, ele estava muito doente na época e ela trabalhava como enfermeira. Então, ela conheceu o George e aí eles se casaram. Só que, só que corre a suspeita de que ela tenha matado o George. Gente, sinceramente, eu não acho. Eu, Caroline, não acho, mas pode ser que tenha acontecido mesmo. Porque depois que eles se casaram, ele ficou muito mais doente e logo após ele veio a falecer. Mas daí, eu não entendo o que ela ganharia com a morte dele, sabe? Tudo bem, você vai falar, ai, mas ela era uma psicopata, não precisa ganhar nada, ela só precisa matar. Mas, gente, as psicopatas mulheres, elas são um pouco diferentes dos psicopatas homens, sabe? Elas veem alguma coisa que elas querem e por causa dessas coisas que elas querem, elas matam, sabe? Não tem tanto a ver com excitação. Eu não sei o que ela teria a ganhar com ele, já que ele não parecia ser um homem que tinha muitas posses. E ele estava doente, né? Tipo, não faz sentido nem mesmo ela ter se casado com ele porque ele tinha posses. Porque, basicamente, pelo que dá a entender aqui nesse trecho, parecia que ele não tinha muitas posses, assim, muitos bens valiosos, né? Então, tipo, meio que ela não tinha que ganhar, sabe? Fazendo isso. Mas, pode ser que ela tenha matado mesmo ele. É uma suspeita que tem aqui no livro, né? Corre esse boato aqui no livro, mas a gente não tem como comprovar se realmente foi ela ou não. E aí, gente, a Mary, ela vem a casar com outro homem. Esse homem, ele tem dois filhos e esses dois filhos acabam falecendo também depois que a Mary Ann entra na vida deles. E a filha também da Mary Ann, porque ela chegou a ter filhos, né? Obviamente, naquela época era muito comum as mulheres terem muitos filhos. A filha dela também veio a falecer por febre tifoide. A gente não tem como comprovar se foi realmente febre tifoide ou se foi envenenamento. Porque aqui, como eu já disse, teria como, né, confundir essas duas causas de morte. E aí, os filhos desse homem morrem. A filha da Mary Ann também chega a morrer. E a gente tem essa coisa, né? Tipo, a gente fica, será que foi ela? Será que foi a febre? Porque não tem como comprovar muito o que aconteceu aqui. Até porque, nessa época, os médicos não tinham muitos recursos, né, pra investigar as mortes. E era comum crianças morrerem, adultos morrerem, por conta dessas doenças que tinham na época. Que não tinham cura ou não tinham tratamento adequado. Então, eles ficavam meio que à deriva, sabe? E aí, tem essas coisas, né, no livro. E a gente fica meio que confuso, assim, com o que tá pegando, com o que tá acontecendo. Que a gente fica nessa indecisão, né, de saber se realmente foi ou se não foi. E a gente nunca vai saber, né, se foi ou se não foi. Porque, bom, Mary Ann foi enforcada, pra quem não sabe. Ela foi culpada de vários crimes. E foi enforcada. A gente meio que não sabe se ela era culpada mesmo ou não, né? Mas, enfim. Eu tô na página 77 desse livro. Esse livro, ele não é grande, ele é curtinho. Então, tá sendo uma experiência bem diferente pra mim. Ler sobre uma psicopata do ano de 1800 e tralala. E eu tô gostando bastante, mas confesso que tá sendo bem diferente pra mim. E eu vou continuar lendo quando eu tiver alguma coisa pra comentar com vocês. Eu volto aqui nesse vlog pra falar com vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Oi, gente. Bom dia. Hoje eu vim comentar, finalizar, na verdade, o vlog, né, sobre Lady Killer's Profile da Marion Coulton. Eu já terminei de ler esse livro, né, então eu já finalizei ele. E eu tenho algumas coisas pra comentar com vocês antes de recomendá-lo. E aqui na página 118 está escrito a seguinte coisa. Eu fiquei inconformada com isso porque, sério, como alguém consegue dormir com um cadáver dentro de casa? Eu sei que era 1800 e tralala, mas, gente, eu não consigo me ver nessa situação, entendeu? E olha isso. Estava presente quando minha cunhada, Sarah Smith, perguntou para a prisioneira se ela enterraria a criança. No sábado, a prisioneira respondeu que esperaria até domingo. E até domingo o cadáver ficou lá, na cama, na casa dela. Tipo, galera, eu li isso aqui e falei como que ela conseguiu dormir com um cadáver dentro de casa. Porque eu, nitidamente, não conseguiria. Ah, e tem uma coisa aqui que eu achei muito assim. Eu fiquei pensando, né, ao longo da leitura, já na página 136. E eu achei que o autor estava puxando muito saco, muita sardinha, para a Marion Coulton, que é a nossa serial killer desse livro, né? Possível serial killer desse livro. Gente, olha isso. Mas ninguém viu, de fato, essa mulher dando arsênico para nenhum dos falecidos. Apesar das alegações de que foi a única que cuidou deles antes das mortes. Mas, eu fico pensando assim, que é... Tudo bem, ninguém nunca provou, ninguém nunca viu nada. Mas, gente, as provas não mentem, entendeu? Ela era a única que cuidava das pessoas que morreram antes dessas pessoas morrerem. Era a única pessoa que estava na residência. E as vítimas foram encontradas com arsênico. O arsênico, para quem não sabe, é um veneno que é fatal. Se você der tantas doses a mais, ele é fatal e a pessoa morre. Então, é uma morte dolorida, porque você tem convulsões, você tem muita febre, você tem dores no estômago. Então, assim, não é uma morte que você tomou remédio e morreu. É uma morte que você tomou remédio e você ainda passa mal, tá? Você ainda sofre e depois você morre. Então, é um método de morte cruel, né? E apesar de ninguém ter visto ela dando, de fato, veneno para as pessoas, muitas pessoas morreram perto dela, sabe? Na vida dela. Eu acho que, sei lá, pelo que eu li aqui, pelo menos umas 25 pessoas morreram relacionadas a Marion Coulton. Então, assim, não tem como falar aqui. Ai, não, ela foi uma vítima, ela morreu sendo inocente. Eu, eu, Caroline, não acho que ela seja inocente. Mas, o autor, né? Ele puxa muita sardinha, dá a entender que ele acha que ela é inocente. Tem uma coisa nesse livro que fala muito sobre as mulheres na época de 1800 e pouco, né? 1870, 1860. Que as mulheres que cometiam assassinato ou crimes nessa época, quando elas eram julgadas, elas se faziam de vítimas. Ela queria mostrar simpatia, né? Pelas pessoas que estavam julgando elas. E daí, ela se vestia de uma forma diferente. Ela chorava no tribunal, no julgamento. Elas se faziam realmente de vítimas, apesar de elas serem culpadas. E aí, tem uma parte que diz a seguinte coisa. Então, aqui ele tá falando da Marianne Coulton, né? Como ela estava no julgamento. Dizem que ela estava de uma forma muito patética, né? Tipo, uma pessoa totalmente diferente do monstro que esperavam encontrar, né? E eu fico me perguntando se ela não fez isso pra ganhar a simpatia, né? Do júri. Ou se ela realmente estava se dando conta de que ela ia morrer. Porque naquela época não era prisão perpétua, prisão isso, prisão aquilo. Era enforcamento, decapitação. E assim, gente, era numa área pública, né? Toda cidade via ocupado sendo morto. Então, era uma coisa muito, assim, cruel também, eu acho. Porque isso gera trauma nas pessoas que veem essa cena. Porque são cenas muito fortes. Mas, enfim, né? Não sei se ela estava se dando conta de que ela estava totalmente ferrada. E eu achei muito legal que o autor, ele não só dá ênfase aqui à vida, né? A biografia da Marianne Coulton. Como também ele fala sobre outras pessoas, né? Que estiveram na vida da Mary. Que mereciam estar dentro do livro, sabe? Dentro da biografia dela. Então, eu achei isso muito legal mesmo. De ele colocar essas outras pessoas, né? Como uma forma de tributo, até, por elas existirem. E porque também foram pessoas, às vezes, até mortas, talvez, pela Marianne Coulton. E, por fim, ele diz aqui, né? Que não tem como saber se a Marianne é realmente culpada ou não pelos outros crimes, né? Que ela não foi julgada. Porque ela só foi julgada por um crime de homicídio. As outras pessoas que morreram ao longo da vida dela, que estavam ao redor da Marianne Coulton, não foram julgadas, né? Ela não teve esse julgamento. Então, não tem como saber se ela era inocente ou se ela era culpada, né? E é que, mais uma vez, ele diz que, naquela época, era muito comum as pessoas morrerem por conta de doenças, né? Febre tifóide, variola, entre outras doenças que existiam muito nessa época. E que as pessoas ainda não tinham cura, não tinha vacina, não tinha nada. Era muito comum as pessoas morrerem de doenças nessa época, né? No geral, gente, eu achei um livro muito legal. Achei, assim, pra quem gosta de true crime, É uma obra que você precisa ler, que você vai, com certeza, gostar. Mas eu achei um pouco curto, né? Também não sei se ele teria mais o que falar sobre a Marianne Coulton, porque é uma época muito distante, né? Da que a gente tá hoje, né? De 2023 pra 1870. Então, eu compreendo que não tenha tantos arquivos, assim, sobre ela, né? Sobre aquela época. Mas acho que é uma leitura muito válida. E também muito enriquecedora, né? Pra os leitores aí que gostam desse gênero. Eu gostei bastante de eu fazer essa leitura. Espero ler os outros livros, né? Eu acho que tem mais um, que é Lady Killers Profiles, sobre outro serial killer que eu tenho aqui na minha estante. Mas eu ainda não consegui tempo pra ler. Talvez ele saia em algum vlog crime por aqui. E é isso, gente. Recomendo muito. Lembrando que eu vou deixar o link pra compra desse livro aqui embaixo, tá? Comprando com o meu link, você me ajuda com uma pequena comissão. Não paga nada mais por isso, mas apoia o meu trabalho aqui na internet, tá bom? Se você é novo e caiu nesse vídeo de paraquedas e me acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Sai por aqui. E também me segue nas outras redes sociais. Mega beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.